Namastê, bem-vindos ao quarto vídeo da nossa série de explicação sobre conceitos básicos do Diotis que comumente são utilizados numa sessão de aconselhamento, de escuta, de leitura do mapa chamado de mapa védico que a gente já falou nos outros vídeos sobre a questão do conceito do karma, no Diotis o conceito de grahas, dos astros, que tendem ou podem sequestrar o nosso prana, a nossa vida, a nossa mente, o nosso que seja se a gente não tiver consciência, luz, clareza desses processos kármicos falou sobre o conceito de rachis e dos quatro aspectos básicos da vida humana de acordo com a cultura védica os purushartas, de Dharma, Arta, Kami, Moksha e falou também sobre como cada um dos, a importância da relação entre os astros e os grahas os astros e os signos, os grahas e os rachis para que a gente saiba como aquele astro está, digamos, humor bom ou mau humor do astro no nosso mapa e agora a gente vai falar sobre uma das características bastante particulares e peculiares do Diotis que são as nakshatras que é uma outra forma de diavidir os 360 graus do zodíaco em vez de ser dividido em 12 pedaços de 30 graus é dividido em 27 setores de 13 graus e 20 minutos sendo que 60 minutos forma um grau e se você multiplicar lá na matemática 27 vezes 13 graus e 20 minutos dá 360 graus assim como 12 vezes 30 graus de cada um dos signos bom, então se os rachis, os signos solares são aspectos mais densos da consciência e aspectos mais objetivos da vida as nakshatras são aspectos mais sutis e mais psicológicos da vida as nakshatras, elas normalmente são regiões onde de um dia para o outro a lua fica no zodíaco em torno de 27 dias e qualquer coisa 28 a lua dá uma volta no zodíaco e ela completa um ciclo onde ela manifestou 27 diferentes características da mentalidade de cada uma das áreas cósmicas de expressão mental então, de uma maneira mais sintética dentro de cada signo necessariamente tem três combinações tem três diferentes frequências psíquicas dentro do diários dentro do diários dentro de cada um dos signos vão ter manifestações densas muito coesas mas manifestações sutis mais divergentes então, nem todo mundo que nasce no signo diários pensa da mesma forma age da mesma forma mas tende a ver o mundo de uma maneira similar é como se a gente tivesse um projetor com três cores e aquele projetor digamos assim a gente chamasse de áreas mas na medida em que a gente põe mais magenta ou põe mais verde ou amarelo ou azul não sei quais as cores que tem lá no projetor certinho aquilo muda um pouco a característica do como aquele projetor está projetando a realidade então é mais ou menos isso que cada uma dessas nakshatras fazem em relação a o como o astro se comporta psiquicamente então para pegar um exemplo para facilitar as quantidades de nakshatras são 27 então fazer cada uma delas seria para um vídeo de 15 minutos impossível ou pelo menos sem sentido a meu ver então vamos por exemplo pegar o signo de Ares que é um signo que começa dentro do signo de Ares a primeira 13 graus e 20 tem uma propensão muito mais voltada a terminar a trajetória kármica do passado e fazer com que uma nova vida possa existir a segunda 13 graus e 20 tem uma característica muito mais voltada a fazer com que a ação traga algum tipo de fruição e os últimos 3 graus e 20 tem uma característica de fazer mais uma busca pela verdade uma busca mais pela pelo o verdadeiro das coisas se você quiser conhecer mais esse tema das nakshatras em português tem a minha série do Jyotsya Namastê onde eu falo cada uma dessas nakshatras de uma maneira mais detalhada específica porque em português na internet não tem tanta informação sobre as nakshatras sobre Jyotis sobre Grahas sobre Erastes isso até dá pra achar em português mas das nakshatras ainda nem tanto em inglês dá pra achar bastante porque esse conhecimento é um conhecimento que existe basicamente no Jyotis não existe na astrologia grega e esse conceito das nakshatras também liga a um aspecto que a gente vai falar muito no próximo vídeo de o que são os efeitos das eras na vida da pessoa mas vamos com calma esse é o tema do próximo vídeo então cada uma dessas nakshatras vai ser ao mesmo tempo várias coisas vamos ao que elas podem ser enquanto que um astro por exemplo está lá Marte em escorpião que é um signo que Marte rege governa o Marte no início de escorpião no meio de escorpião e no final de escorpião em um certo sentido pra vida objetiva da pessoa ele vai ser um cara que vai estar buscando ir fundo nos segredos ir fundo nos mistérios ir fundo naquilo que está por detrás do que está aparecendo ir fundo naquilo que está escondido ir fundo naquilo que está esquecido etc porque Marte representa a ação e a ação no signo de escorpião envolve os sinais que o signo de escorpião acolhe dentro dos sinais que existem no universo então Marte sendo a ação vai agir nesses aspectos do ser detetive ser investigador procurar aquilo que é profundo procurar aquilo que é escondido etc procurar aquilo que é proibido procurar aquilo que é asqueroso procurar aquilo que é rejeitado procurar aquilo que é ostracismo várias coisas que o signo de escorpião significa ou acolhe dentro do guarda-chuva de sinais de signos certo? bom aí dentro desse signo de escorpião vão ter três frequências mentais diferentes dependendo de cada uma dessas nakshatras e aqui eu não vou citar os nomes de cada uma delas porque eu acho que não cabe esse comportamento do escorpião do Marte vai ficar um pouco diferente mas no início do signo de escorpião isso vai estar sendo regido por uma nakshatra governada por Saturno Saturno eu imagino não, Júpiter e ali vai ter uma noção muito mais de aprendizado espiritual no meio vai estar muito mais Saturno e isso vai voltar muito mais a ideia de perseverança em relação às batalhas no final vai estar muito mais relacionado no sentido de Mercúrio numa área numa nakshatra governada por Mercúrio e vai fazer com que haja muita necessidade de um aprendizado técnico isso na mente da pessoa vai fazer assim bom na vida objetiva a pessoa supõe um detetive um investigador um pesquisador ou qualquer coisa assim mas o que ele está investigando o que ele gosta de pesquisar o que ele está procurando o que ele está caçando vai vir por esse refinamento das nakshatras que aí no caso se for de Júpiter ele vai estar procurando temas que foram perdidos de sabedoria ancestral por exemplo só para dar um exemplo se for mais na área governada por Saturno vai estar fazendo com que as pessoas tenham maior capacidade de perseverar em relação à busca de padrões de comportamento que sirvam mais à humanidade ou que tenham características mais voltadas a fazer com que as pessoas sejam mais perseverantes fazer com que as pessoas tenham mais disciplina estruturação etc no de Mercúrio a pessoa vai estar se aprofundando em mistérios muito mais da ciência e daquilo que é material e daquilo que é palpável e daquilo que pode gerar tecnologias e equipamentos então isso é para mostrar um pouco como as nakshatras elas estão por detrás do funcionamento dos signos fazendo com que a nossa mente se direcione para um aspecto mais específico dentro daquele campo de sentidos que o signo acolhe e dentro de cada nakshatra cada quarto da nakshatra que é chamado de padar também vai ter uma super especificação então a gente tem a escala macro federal a gente tem a escala meso estadual e a gente tem a escala micro municipal e cada uma dessas escalas vai ter um governo na escala macro vai ter um regente do signo na escala meso vai ter um regente da nakshatra e na escala micro vai ter um regente do padar isso faz com que um nível maior num nível do signo se a pessoa for muito famosa ou principalmente as relações impessoais delas sejam afetadas de uma forma de acordo com como o regente está se sentindo no mapa no nível estadual como é que o governador daquela área está se sentindo e como na nossa vida social isso está acontecendo pessoas que te conhecem mas não são exatamente íntimas de vocês e no nível do padar no nível microscópico como o nosso nível íntimo e pessoal está acontecendo então por exemplo vamos pegar aí o exemplo do Martin Scorpion Martin Scorpion ele vai estar se sentindo num nível maior num nível da federação super bem porque ele governa aquele signo isso vai fazer com que pessoas que não conheçam ele pessoalmente conheçam ele apenas como nome de referência tendo a olhar ele de uma maneira positiva no nível estadual dependendo de como tiver posicionado Martin naquele signo se ele estiver mais no estado do Júpiter do Saturno do Mercúrio a relação pessoal dele naquele setor da vida vai ficar diferente e se dentro desse estado em cada um dos municípios e aí eu não vou detalhar muito aqui o que cada um deles é mas basicamente num signo de escorpião o primeiro dos nove municípios que cabe dentro de um signo vai ser o de câncer aí vai chegar até o de peixes você não precisa saber exatamente da matemática disso agora mas dependendo de cada um desses municípios cada nakshatra tem dentro de um signo no máximo quatro municípios o prefeito também vai ter de ser diferente então essa terminologia de presidente governador e prefeito ajuda a gente a entender porque que na vida da pessoa às vezes uma pessoa super bem sucedida no ambiente de trabalho nas relações de trabalho numa mega corporação mas numa micro empresa que ele quer desenvolver isso de consultoria isso não funciona tão bem então esse nível de análise ele funciona muito em termos de perguntas mais objetivas assim ah minha carreira profissional ou então quais são os lugares que é bom de eu viajar ou quais são os lugares que é bom de eu investir no meu dinheiro ou quais são os lugares que é bom de botar meu filho para eu estudar qual é o lugar bom de eu ir fazer um pós-doutorado esse tipo de pergunta vai ser analisado dentro desse desses três prismas em pessoal do signo social da nakshatra e pessoal do padar se isso ficou muito abstrato para você relaxe isso na tua sessão com a informação do teu mapa vai ficar muito mais fácil de ver isso aqui é só para dar uma primeira chacoalhada e você quando chegar na sessão já chegar mais amaciado tá fica tranquilo e um outro aspecto que é importante da nakshatra também que eu vou explicar aqui muito por alto porque eu vou falar disso mais no próximo vídeo é que o lugar a nakshatra onde a lua está no teu mapa natal determina qual é a primeira era da tua vida e isso é um aspecto muito importante que a gente vai ver a seguir então se a tua lua nasceu nas nakshatras 1 10 ou 19 que é governado por Keto a primeira era da tua vida vai ser governado por Keto eu não vou fazer toda a matemática aqui mas é só para você saber no próximo vídeo quando a gente estiver falando das eras cada pessoa tem uma das gavetas kármicas que a gente comentou lá no primeiro vídeo selecionada a partir de onde a lua nasceu no nosso mapa então por exemplo a era de Vênus tem 20 anos se a pessoa nasceu e isso é um refinamento assim só para você ter essa informação não se preocupe se você não entender se a pessoa nasceu no primeiro padá do Manakishatra governado por Vênus ela vai ter praticamente 20 anos daquele período desde que ela nasceu ativo se ela nasceu no segundo padá ela vai perder 5 anos que é um quarto e vai ter só 15 se nasceu no terceiro padá vai perder 2 quartos vai ter só 10 e se ela nasceu no quarto padá vai ter só 1 quarto que é 5 aí por exemplo o menor era que tem é do Sol que são 6 anos e o maior que tem é do Vênus 20 anos daqui a pouco eu vou falar sobre isso mais específico mas quando você receber o teu mapa das eras é muito provável que por exemplo se você nasceu em 92 a primeira era comece de repente em 86 88 isso depende muito do quanto a lua nasceu no teu mapa natal está no início da Nakshatra no segundo quarto da Nakshatra no terceiro quarto da Nakshatra no quarto quarto da Nakshatra se isso ficou viajandão tranquilo só apenas aceita isso como uma informação introdutória para ficar bagunçando um pouco a tua mente para quando a gente chegar na sessão se estiver mais tranquilo de pelo menos você já ter escutado isso com o mapa na tua mão você falar ah agora eu estou entendendo ok eu só estou esperando de fato que você se você nunca escutou sobre essas coisas entenda exatamente o que eu estou falando durante a sessão isso daqui é para digamos assim adiantar a confusão para que na sessão essa confusão já esteja sido digamos assim apresentada e você possa aproveitar a sessão de uma maneira menos confusa e mais esclarecida porque esses conceitos não são parte da nossa leitura astrológica convencional e é importante citar eles para você poder se sentir menos estrangeiro ou alienígena a esses conceitos tá bom então com isso a gente já falou de karma de grahas de rashes e nakshatras eu sei que eu estou começando a falar em sânscrito mas como a gente já está falando bastante vídeo esse já é o quarto eu suponho que você já está começando a se familiarizar um pouco com esses nomes em sânscrito também porque eles têm mais significados do que as palavras em português por exemplo karma já não é uma palavra que tem muito específico em português e nem exatamente nakshatra ok então no próximo vídeo a gente vai falar das eras dos dashas que é um conceito importantíssimo ali de outros vamos a eles namastê